Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive no mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus consertou Jesus consertou De um pesadelo De um pesadelo A alma ferida Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Um mês, o meu céu, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês, o meu céu, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preste as lacunas e fazendo morar Ai, 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 ai Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai-ya 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 Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai ja, ai ja, ai ja Ai ja, ai ja Ai ja, ai ja E faça a morada A CIDADE NO BRASIL Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu Chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu janito Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Pra sua alma E sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som Ele está enviando com som Pra sua alma E sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar 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 Se inscreva no canal 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 Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Deus, a minha alma está abatida Aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma Se não cuidar de mim Arranca essa dor Com teu bálsamo, com teu bálsamo Com teu bálsamo, vem me cura Filho, eu já estou chegando Tua voz, tua voz, tô escondendo Vim te ajudar, teu pedido de socorro Filho, me fez levantar, me fez levantar Me fez levantar, por isso eu vim pra te ajudar Filho, eu já estou chegando Tua voz, eu já estou chegando Tua voz, tua voz, tô escondendo Tua voz, eu já estou chegando Vim te ajudar 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 Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Mas eu sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Bem debaixo de suas asas E cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desapareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 No Getsemane foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai Ele carregou Ele carregou A nossa cruz Se entregando ao Pai Ele carregou A nossa cruz Deus a olhar Aquele céu azul Pede ao Pai Que lhes dê O seu perdão Ele tanto amou Ele carregou Ele carregou Ele carregou A nossa cruz O Deus O seu corpo a sofrer O seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor O meu Deus O seu corpo a sofrer O meu amor Ele carregou O seu corpo a sofrer O seu corpo a sofrer Ele carregou O meu amor a sofrer Ver os travos nas mãos O povo a sofrer Naqueles momentos de dor Ver o mestre a chorar E foi por você Que lhe mostrou tanto amor Ver os travos nas mãos O seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Ver o mestre a chorar E foi por você Que lhe mostrou tanto amor E foi por você Música 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 Música